Fala seus moleque doido e garota doida desse canal. Tudo beleza com vocês? Espero que sim. E nesse vídeo eu estarei respondendo alguns comentários. Um salve para DG Graal. Ele perguntou se eu estou salvando dinheiro para o Halloween e também quantas listas de Hats eu tenho. Mas é claro que eu estou guardando dinheiro para o Halloween. E tenho 38 páginas de Hats. Graal Online pergunta. Você sabe se o Halloween vai ter peças grátis? Eu acho que vai ter sim. Nos anos anteriores tiveram vários chapéus e algumas espadas grátis. Red Mil Graal pergunta. Quantos amigos você tem? Eu não tenho nenhum amigo no Graal. Suzano está perguntando onde que vende a máscara do Caneque. A loja é essa. Shin Shop. Siga o meu caminho. E aqui está a máscara do Caneque. Diego99 pergunta. Qual foi o motivo de você ter criado o canal? Bom. Eu criei o canal porque quando a cast do Osman Dias lançou, ninguém me ajudou. Daí decidi fazer vídeos ensinando coisas do Graal. O Zé Pequeno quer saber. Quantas kills e horas eu tenho no Graal ou oeste? Será que eu respondo essa pergunta? Não! Esses dois moleques doidos perguntam. Por que eu não uso minha voz verdadeira? Será que eu tenho que usar minha voz verdadeira? Não! Dava Jonas. Falou pra eu fazer vídeo de Graal Online Era. Mas é claro que vou fazer vídeo do Graal Era. Mas eu sou muito doido no Graal Era. TT Letícia. Falou que meus vídeos são muito legais. Obrigado sua linda. Esse cara pergunta. Por que eu não sorteio a minha conta do Graal Classic? Cara, eu nunca irei fazer isso. Nunca nunca. Zian Gamer me desafiou. A destruir uma vara de diamante. Só pescando peixes nível 0. Acontece que eu não consigo pescar mais os peixes. Por causa do meu lag. E não cheguei na vara de diamante ainda. Ana Laura pergunta. Como duplicar as coisas no trading? Bom. Isso é impossível. Não troquem suas coisas com pessoas que falam que duplicam itens. Agora vou mandar uns salves. Um salve para Kiwi Kreni Krak. E outro salve para jogador de Graal West. Salve para o Antônio Gabriel. E outro salve para esse cara do nome esquisito. Um salve para o BV. E outro salve para o Samuel Souza. Mais um salve para o Kami. Mais um salve para o Gabriel. E outro salve para o João. Um salve para Gabriel Guedes. E outro salve para Razor. Bom galera. Esse foi o vídeo. Façam mais perguntas nos comentários desse vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Obrigado.